E aí eu acho que é mais ou menos isso na dieta, né? Você vai mexendo em detalhes E aí ao todo a pessoa Quando ela vai perceber Ela já tá tendo um estilo de vida mais saudável, né? Perfeito E assim, às vezes dá errado Às vezes é normal dar errado Então, por exemplo Eu às vezes pego uma paciente Que tá há três meses só emagrecendo Eu já vou tentando avisar ela antes Só vai ter um mês que você vai engordar Ela, pô, mas tô passando com você Pra você falar que eu vou engordar Eu não É porque você é humana Normalmente esse mês que o pessoal engorda É dezembro Então chega dezembro Eu falo, gente Só tenta não abusar Tem algumas pacientes assim Até por conhecer já ela Eu falo Se no mês que vem você vier Com dois quilos a mais É uma mega vitória Porque eu sei que se você relaxar São sete Vixe, ainda bem que eu não Eu ainda não passo com você, né? Porque eu sou um efeito sanfona É muito O apetite Ele vai variando Conforme a ansiedade Eu sou o contrário Eu não como Quando eu tô ansiosa Eu paro de comer Só que depois Compenso tudo Que eu parei de comer Perfeito E aí tá o detalhe Que eu te falei Até das calorias As calorias Elas são a base Nós temos as calorias Como base Para o emagrecimento Todo mundo que emagreceu Não importa Dieta do ovo Da lua Low carb Jejum intermitente Cetogênica Se emagreceu Foi porque Diminuíam as calorias Só que você consegue Diminuir Comendo mais Então por exemplo Eu não falei que é importante Comer legumes Os legumes Você não conta as calorias Ah, tem caloria? Tem Mas tem tanta fibra O nosso corpo Gasta tanta energia Para consumir eles Que você não precisa Considerar Eu tava até falando Com uma paciente ontem Que tem uma informação Que eu acho que Muita gente não passa Qual é o peso Da sua dieta Porque as vezes Você pega uma paciente Que ela consome 600 gramas De alimento Todo dia Só que eu vou calcular As calorias Tem quase 3 mil E aí eu vou lá E monto uma dieta Com um quilo e meio De comida E a pessoa fala Você vai me engordar Você sabe né Porque tem quase o triplo Eu não Calma, calma Esse um quilo e meio Tem mil e quinhentas calorias Não, não, não Você vai me engordar A pessoa começa a se sentir cheia A comer Mas aí de repente Ela Nossa, as roupas Estão sobrando mais Então é isso Que as vezes Você tem que se policiar Nossa, eu tô ansiosa Tá, tudo bem Vai comer menos Vai tentar comer O mais saudável possível Passou Agora chegou a draga Come o que realmente Mata a pome